eu de novo aqui com vocês para ensinar vocês novamente o chachado mais fácil está ok vamos lá pessoal antes disso não esquece viu se vai nosso canal assim o sininho para sempre quando nós já pisado de sertão postar alguma coisa você nos acompanhar valeu pessoal meu nome é caso você já conhecem das aulas anteriores eu sou educador de dança e hoje nós iremos encerrar nossas aulas aprendendo uma modificação dos passos se lembra da nossa primeira aula que a gente aprendeu o passo base corta jaca e batido hoje nós iremos aprender o base de dois pés tá ok corta jaca de dois pés e batida dois pés tá bom pessoal vamos lá olha nós sempre temos que lembrar tem aqui comigo quando for lançar chachado eu tenho que lembrar sempre do tempo e do contratempo porque tempo e contratempo com o tempo e contratempo eu consigo realizar todos os movimentos porque assim eu irei me familiarizar com o ritmo aquele ritmo de um dois três um dois três um dois três um dois três ok agora esses passos ele espera um pouco mais de nossa agilidade tá bom e aí vocês estão preparados para aprender mais passos de chachado bora com a pisada do sertão pessoal antes disso vamos avisar o nosso corpo que nós vamos utilizar deles não é verdade bem vamos fazer alongamento respira ae relaxa tá bom agora pezinho juntos cruzou os dedinhos na frente lá em cima a mão é bem tá bom vamos abrir aí seus braços seu corpo a frisa por completo nós vamos utilizar ele para nós dançar agora agora aqui ó abriu eu vou pegar ó eu vou pegar ó e a outra mão ela vai ficar aqui ó vamos lá na sua coluna é pessoal e esse jeito tá bom e aí e aí e aí só você vai ser mais o outro braço agora aí os meus com os tu dois para dançar né mas concentra aí pessoal vamos alugar Ombro Ombro Cruza novamente Seus pés tem que estar na abertura do seu ombro Está certo? Desceu Ah, se eu não consigo Vai até onde você pode Subiu Bacana Aí, ó Pezinho Equilíbrio Puxa bem a ponta do seu pé Aproximando o seu glúteo Trocou Puxa bem, está certo? Pessoal, bota para alongar Aí, relaxa Olha Postura, está bom? Baixa Alonga bem Agora aqui, ó Pezinho Vai fazer uma rotação A gente percebeu Que a gente trabalha muito a região inferior, né? Nossas pernas Então, bota alongada Então, bota alongada Bem, bora Prevenir leções Outro pé Ao contrário Mas vamos fazer, ó Ponta Ponta Volta Ponta Volta Ponta Volta Ponta Volta Agora Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos relembrar As duas videoaulas anteriores A primeira videoaula A segunda videoaula, tá certo? Com todos aqueles passos Vou colocar a música agora E vocês vão dançar comigo, tá bom? Vamos lá Não tem um espingarda Pega seu carro de vassoura Aqui Base Parou Corta a jaca Bate Vitorioso Caixarinha Desmortei Aê Relebrar os passos Legal, né? Vamos lá Agora nós vamos aprender Os outros passos Vocês viram? Base O corta a jaca E o batido Tudo nós vamos fazer agora Com os dois pés Tá bom? Escolhe um pé Dominador e seu Para a gente iniciar Nós vamos pegar o nosso pé Nós vamos fazer o seguinte Se lembrar Um Dois Três No terceiro Eu vou dar Um contratempo Já jogo A perna Puxerio Isso eu vou fazer o movimento Com os dois passos Só observa, tá certo? Observa bem Os meus pés Viu? Facinho, facinho Quem aprende comigo? Agora Um Dois Três 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 Um Lembra Um arrasta Dois arrasta Assim, facinho Facinho Bora tentar fazer o passo Bora Sem parar Que legal Fácil Vamos agora aprender o Corta jaca É o mesmo movimento Mas Realizando ele com os dois pés Eu preciso um pouco mais de Agilidade Tá bom, pessoal? Vou fazer o pé direito Vou fazer Um Dois O pé esquerdo Ele vai cortar Pé dominador Um Dois O outro corta Quando o outro cortar Ele já puxa Ele vai fazer Um Dois Corta Um Dois Corta Um Uma Arrasta Dois Arrasta Três Corta Uma Arrasta Dois Arrasta Três Corta Uma Arrasta Dois Arrasta Três Corta Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três 1 Dois Três Um Dois Três 3 Valeu, pessoal? Vamos aprender agora Este movimento Realizando ele sem parar Valeu Próximo movimento que a gente vai aprender É o batido Lembra do batido? Agora nós vamos utilizar ele com os dois pés Presta atenção Olha esse movimento aqui Através desse movimento Nós vamos fazer o batido com os dois pés Nós vamos 1, 2, 3 Aí o pé esquerdo vai fazer 1, 2, 3 Calma, tá certo? Calma Primeiro pé Ele vai 1, 2, 3 Não esqueça do Contratempo que existe Depois que o primeiro pé fez O outro vai fazer 1, 2, 3 Eu estou fazendo o movimento Em diagonal com os meus pés Para vocês prestarem atenção Mas o movimento é feito reto Para frente Porque a dança do chachado Ele era dançado Em círculo Fila inguiana Tá certo? Bora lá 1, 2, 3 1, 2, 3 Esse passo é realizado Andando 1, 2, 3 Um bate Outro levanta Um bate O outro levanta O outro bate firme Aí vem o outro pé 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Acelera esse movimento Andou Andou Para frente Para trás Para frente Valeu galera E aí Quero saber de vocês agora Se vocês têm alguma dúvida Com esse passo Tá certo? Com esses passos Tem uma dúvida Cássio? Vai aí Escreve sua mensagem Que a gente está acompanhando E a gente vai te responder Tá certo? Não quer ir aí pelo Youtube? Vai nas nossas redes sociais Nosso Instagram Pisada do Sertão Nosso Facebook Associação Cultural Pisada do Sertão Vai lá Coloca seu comentário Que a gente vai te ajudar Tá certo? Qualquer dúvida Nós estamos aqui Para ajudar vocês Foram quantos passos Que a gente aprendeu o caso? Nove passos Desde a primeira Videoaula Até essa última aula Tá bom? Aprendeu os passos? Pega sua arma E Vamos se divertir Vamos Dançar chachado Um passo e dois pés Corta a jaca Dois pés Batiu Dois pés Relentando os outros passos Caiçarinha Vitorioso Devotei Devotei O base De um pé Viu pessoal? Minha arma Ai Corta a jaca De um pé Batindo de um pé E aí galera? Gostaram? Eu Cássio Da pisada De sertão Vou lançar o desafio Para vocês Tá certo? Vocês vão gravar um vídeo Falando o que vocês Aprenderam nessa aula Grava um vídeo Fala o que vocês Aprenderam E mostra os passos Que vocês Aprenderam Como é que eu faço Para vocês Saberem Cássio? Nossas redes sociais Aí no Youtube Pode deixar a mensagem Que a gente responde Vai no Instagram Ou no Facebook E nos marca Publicando esse vídeo Tá certo? Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo aula E conto com vocês Nas nossas próximas aulas Tá certo? Beijão Até mais pessoal Juntos somos fortes Pisada do sertão Tchau